Igreja do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus Porque muito maior é aquele que guerreia em favor da minha e da tua vida Posso ouvir um amém? Amém! Gente, eu não ia gravar vídeo, mas decidi gravar e vamos para cima Porque o dia de gravar vídeo seria só amanhã, que é amanhã, sexta-feira, para postar no sábado Mas aí eu resolvi gravar hoje porque eu quero acompanhar esse momento, quero deixar registrado Estou aqui preenchendo a ficha do Matheus Álvares Não vou mostrar porque tem algumas informações, dados pessoais, sabe? Que hoje eu vou levar a Manuela lá na clínica E aí como hoje é aniversário do meu cunhado também lá na Praia Grande O que é que eu vou fazer? Eu não vou levar a Pietra para a escola, a Pietra vai comigo acompanhar a Manuela na avaliação Já conversei com a Manu, falei que hoje ela vai conhecer a tia Bruna Que é a psicóloga que me atendeu na semana passada Para quem está chegando aqui agora, para quem é novo Deixa eu explicar A minha filha recebeu um diagnóstico Não um diagnóstico, assim, uma indicação para passar com o psicólogo Porque a pediatra suspeitou que ela está dentro do espectro autista E aí a gente está investigando e eu estou fazendo o vlog desse processo Então semana passada eu fui, passei com a psicóloga, fui avaliada Ela fez uma anamnese, eu contei tudo que eu percebo de diferente na Manu Até mesmo porque a Manu é uma criança, não tem como ela falar por si só E hoje a psicóloga vai avaliar a Manuela Vai ser só a psicóloga e a Manu dentro da salinha E aí eu vou levar vocês junto comigo na clínica E depois de lá eu quero ver se eu vou na Popular Que eu preciso trocar um negocinho que eu peguei Pegar outras coisas Vou ver se eu compro uns balões para o aniversário da Pietra, né? Lá na Popular Porque a Pietra falou que não quer festa Mas eu encomendei um bolinho Gente, a Pietra é toda diferente Ela disse que não quer festa Ela quer trazer uma amiga para dormir aqui Aí vão ficar de madrugada até madrugada acordada Tanto que eu não vou trazer o aniversário da Pietra no domingo Aí eu vou trazer a amiga no sábado Porque de domingo para segunda não dá para ficar acordada Que todo mundo vai trabalhar, vai estudar E aí eu vou pedir o bolinho, né? Só para a gente bater o parabéns E aí eu vou pegar uns balões lá na Popular E depois eu vou na Praia Grande, na casa da minha irmã E vou levar vocês comigo Amém? Glória, as meninas estão lá embaixo Vou dar uma olhadinha nelas O Alan saiu, foi no dentista Agora de manhã E ele não vai poder ir comigo na clínica Nem no aniversário do meu cunhado Porque ele está naquele horário da tarde Sabe, meninas? Que entra... Ele entra três e pouca E sai onze e tanta da noite Quase meia noite E aí já vou aproveitar Para pedir para você deixar o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrita Venha fazer parte da Missão Virtuosa E bora para o vídeo Olha aqui, minha gente O varão chegou Pietra acordou Manu está se acordando Dá uma glória, Manu E aí como foi no dentista? Fala oi, Pipi Oi gente, oi gente A capinha está combinando com o vestido É verdade Vamos pitear o cabelo e trocar de roupa? Sim Está animada para conhecer a tia Bruna? Sim Sim Ela dormiu falando isso Pai, hoje eu vou conhecer a tia Bruna Pai, hoje eu vou conhecer a tia Bruna Ai, que eu falei para ela Que ela vai hoje lá na clínica Conhecer a tia Bruna Que a tia Bruna é muito legal, né? Agora vai lá se trocar Mãe, o papai... Então deixa eu falar aqui com o varão O varão já passou no mercado Esse varão é uma benção Já mostro para vocês Acho que foi o lanchinho das meninas, né, Neu? Que tu comprou? Nossa, então graças a Deus Estão comendo bastante, né? O menu acabou e o lanche já foi Já acabou Hoje, ai, é vinte e três É vinte ainda Elas já detonaram o lanche todo, cara? Detonaram Fui lá na dentista, gente Cuida dos seus dentes, hein? Porque depois a pancada é grande Meu Deus, Daniel O que ela fez hoje, amor? Ah, ela fez as duas restaurações Aí eu estou com dois pontos de cárie Que tem que tratar E o clareamento vai deixar lá para frente Quanto que é o clareamento, Neu? Ah, nem quis saber, cara Sabe por quê? Que eu tomo muito café, né? Meu dente está amarelo Mas aí tem vários métodos Ela explicou lá, entendeu? Vai de cada tonalidade Cada dente Cada pessoa Aí eu falei, ó, doutora Vamos parar por aqui mesmo Que a conta desse mês já foi Entendeu? Foi dois Dois canais que eu fiz, né? E mais duas Vão ser três restaurações Entendeu? Muita coisa, né? Para, para, chega, chega, chega Pagar essas primeiras E depois vão amar as próximas O pai de família Deixa de cuidar dos dentes Para comprar o lanche das crianças Eita, Glória E esse suco aqui, gente Deixa eu explicar para vocês Eu comprei para a gente Experimentar É, a gente foi na casa Foi esse, né? É esse mesmo A gente foi na casa da minha irmã E a Pietra gostou Porque a Pietra não gosta de suco de uva integral A gente compra, ela não toma Só quem toma é a Manu Dá nove reais Aí a Pietra Gosta desse Aí o Alan trouxe E o chazinho da Manu não tinha E esse machucado na minha mão, gente É que eu queimei No dia que eu fui fazer um bolo Encostei na grade E ficou assim Agora eu vou Dar uma pausa aqui Cheguei do dentista Eu nem café tomei Já tá me dando dor de cabeça Eita, eu vou tomar mais um cafezinho E já volto com as meninas aqui no YouTube Já tomaram café Agora eu vou mostrar para vocês O que é que o Varão trouxe do mercado Acho que é melhor tirar da sacola primeiro, né, gente? Eu vou tirar da sacola e já volto aqui com vocês Ele tá ali, ó, descansando um pouquinho Vai trabalhar daqui a pouco E as meninas vão aqui fazer lição de casa Eu vou ajudar a Pietra Isso mesmo Você vai pintar os 17 de amarelo 17? Aqui, ó Tem uns 17 aqui Aí tem um aqui, um aqui É um de 17 Tá bom Eu vou pintar Olha aqui, gente O Alan comprou três pacotes de bisnaguinha Um pacote de pão de forma Suquinho de uva maratá Esse suco integral maiorzinho Esses salgadinhos ele comprou para a gente, né, que a gente gosta Deixa eu ver E salgadinho Salgadinho para as curiquinhas Aí tem vários que falam Dani, vocês dão muito salgadinho para as meninas Não, gente Aqui a gente só dá salgadinho uma vez na semana A Pietra tá até aqui de prova Fala, Pietra Como que é que vocês comem salgadinho aqui em casa? É todo dia? É, a gente só come uma vez na semana Que é na sexta-feira E é bem raro a gente comer nos outros dias É Porque aí sexta-feira é o dia do lanche especial Que elas gostam, né? Durante a semana elas levam outras coisinhas Um pãozinho, um bolinho Agora na sexta-feira eu deixo elas levarem o salgadinho Que é o dia, né, da farra E é só isso, gente Durante a semana elas não costumam comer, não Aí agora eu vou guardar essas coisinhas E olha aqui a notinha Umas besteirinhas, né, nego? 97 reais É, minha filha A Pietra se assustou É pra você ver que o negócio não tá fácil, não Agora eu vou guardar essas coisinhas, gente Já vou começar a cuidar no almoço Pra não me atrasar Hoje eu não vou mostrar o passo a passo do almoço pra vocês Porque eu vou filmar lá na clínica Depois eu vou filmar os passeios que a gente vai dar, né? E vou filmando E o varão ali olhando pra mim É, nego Alguém tem que trabalhar nessa casa Você vê que eu também trabalho, negão O que que é que tu mandou? É, grava eu É, ajuda a minha janela Ah, tá bom, eu gravo E você tá me ajudando? Como que você tá me ajudando? Pegando uma teclaz curida De, de, é, de conta Ah, entendi Mas tem que colocar no armário Mas eu, deixa aí Porque eu vou te ajudar Acabou Meninas, olha quem tá me ajudando aqui a guardar as coisas Guardou os pães lá no fundo, ó Agora tá guardando o suquinho, né, Manu? É, pra gente levar ali pra escorinha Pra não ficar sem suco A gente não vai comprar outro É verdade Que linda Deixa eu ver se tá bem arrumado Olha Tudo Olha que bonitinho Tudo organizado O pãozinho ela pôs pra cá O suquinho Arrasou Meu armário todo manchado Gente, preto Mancha tanto É uma luta Eu vivo passando pano aqui Ele vive assim, ó A glória a Deus por tudo Varou Varou, hoje eu tava meio sem ideia, né Do que fazer pro almoço Aí perguntei pro Varão Ele também tava meio sem saber o que queria comer Sabe aqueles dias que a gente tá meio trubulusco? Acho que o Alan também tá trubulusco igual a mim Aí eu decidi fazer um franguinho Eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui Olha só, gente Eu peguei um franguinho Cortei em pedacinhos E cortei toscana Linguiça toscana Eu já fiz esse frango com calabresa Assim com toscana é a primeira vez Aí quando secar essa aguinha Eu vou colocar umas cebolas cortadas Tô fazendo aqui um arrozinho com cenoura E feijão, ó Eu já tenho pronto Que eu cozinhei feijão ontem Até gravei pra vocês Aí eu só vou esquentar o feijão Terminar aqui de fazer essas coisinhas Vou cuidar no suco Almoçar Aí me arrumo pra gente poder Ir lá na consulta da Manuca Varões aqui pra nós Eu acho que o Varão também tá ansioso Ele chegou do dentista Aí tá lá na laje Foi lavar a laje Lavou tudo Aí se sentou e ficou lá Tá lá sentado Já faz um mau tempão Cada um tem o seu jeito, né? De lidar com a ansiedade Com as preocupações Mas o Alan quando ele tá preocupado Ele se isola Ele gosta de ficar sozinho Aí eu deixo ele, sabe? No momento dele Daqui a pouco ele desce pra gente almoçar Ele vai trabalhar e distrair a cabeça Almoço concluído, meninas Arrozinho pronto Feijão fervido E a mistura também tá aqui, ó Agora eu vou colocar a mesa pra gente almoçar Varões, já estamos no carro Rumo à consulta A Pipi vai com a gente Todo mundo com cinto, né? Sim Ô glória E daqui a pouco quando chegar lá eu aviso vocês Eu aviso vocês Eu tô meio tribuluzca, gente Mas já orei Já pedi a Deus pra me acalmar E vai dar tudo certo Deus tá no controle, né? Na igreja Sim Aleluia Eu vou ficar com você Tchau, tchau. 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 Tchau. Tem salgadinho, Bruna? Tem salgadinho. Eu tô falando pra vocês, essa mulher é uma benção. Eu tô falando pra vocês, essa mulher é uma benção. Eu tô falando pra vocês, essa mulher é uma benção. Eu tô falando pra vocês, essa mulher é uma benção. É benção, é benção, é benção É agora, é agora É agora, é agora, é agora Com Jesus Vai lá Bruna O relato dele pra aparecer Vai aí, companheira Ajuda a apagar Faz só pra todo mundo Eita Jesus Discurso 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 E se não chorar, tem que fazer de novo Abre ali a varanda pra ela não morrer Pelo amor, acendendo incêndio Eu acredito que tu mostre aquele marido Primeiro pedaço Tu sabe, né Ai, que susto mesmo Primeiro pedaço Meu Deus do céu, que enrolação Que surpresa Que enrolação delas Gente, meu cunhado foi trabalhar As visitas já foram embora E eu fiquei aqui conversando Ai minha irmã pediu um carregador pra minha sobrinha Tem umas três horas Olha, não trouxe o carregador Mas trouxe uma coberta Ai minha coberta lá, mulher Ai, a coberta é que eu durmo Você passando pelo chão Mulher, vai, coloca lá Vai Pra você não escutar mais daqui Gente Gente, tô por aqui Daqui a pouco eu vou pra casa Tô aproveitando pra conversar um pouquinho Botar os papos em dia E quando eu chegar em casa A gente conversa melhor Varuas Agora eu vou aproveitar Pra fazer minha marmita Pra levar pra casa Aqui embaixo tem empadinha Que sobrou Docinho Bolo O bolo é aquele com recheio de De ameixa Ai vou fazer uma marmitinha Pra levar pro varão E já vou me preparar pra ir embora Bruna tá aqui pagando as contas Olha a cara dela preocupada Vamos interceder Pra Deus dar vitória Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, que bonita a varanda A vista da varanda dela Eita, bateu o braço aqui Olha que legal Eu gosto bastante dessa varanda dela De dia, gente É ainda mais bonito E bate um vento forte aqui É bem frio Quem sabe, né? O varão não se muda pra aquele prédio ali Não compra um apartamento ali Pra gente morar aqui do lado Ser vizinha da minha irmã Glória Vamos guardando os brinquedos Pra poder ir embora Vamos Olha a bagunça que elas fizeram Olha que beleza Aproveitaram bastante Vamos, Manuzinho Ajuda a guardar Pra gente poder ir embora Anda logo, tá, Pi? Porque tá... Manoel é lá Tem que ser rapidinho Porque já tá tarde Pra gente poder ir Varou as valorosas Hoje já é outro dia Tô aqui de cara inchada Porque acabei de acordar Tomei café com o varão Tô aqui no quarto agora das curicas Fala oi curicas Tô colocando as curicas Pra arrumar a cama delas Já coloquei elas pra se trocar O alão tá lá em cima Lavando a laje E eu tô me organizando aqui, né? Hoje é feriado 21 de abril, né? De tirar dentes E aí eu vou terminar De fazer algumas coisinhas Vou dobrar uma roupa Pra poder editar esse vídeo Pra postar pra vocês Eu não sei se eu consigo Postar ele ainda hoje Ou se eu posto amanhã Mas vou correr aqui Pra ver o que eu faço Vamos lá na laje Ver o varão Olha aqui, gente O varão Tá molhando as plantinhas dele Daqui a pouco vai trabalhar, né, nego? Aham Aí estamos olhando elas Estão bem bonitas, né, nego? Graças a Deus Olha as azaleias, gente Voltaram a florescer Que estavam tudo sequinhas Por isso que eu parei de filmar Estavam bem sequinhas E sem flores Aí agora já floresceu Olha só E o dia aqui tá bem bonito Olha que coisa linda Olha só, varuas Que Deus abençoe, né, essas samambaias Tá linda, nego Tu usou alguma coisa? Ok, só Só cuidado Molhar E amor Que lindas Essas aqui de baixo Elas estão mais bonitas Do que as de cima, né? Será que as de cima Estão tomando sol? Nada a ver Ali, aqueles potes Ali tem mais terra Tem mais substância pra ela Ah E aqui é a terra Que o Varão prepara Aí as varodânia Como é que o Alan faz? Gente, ele pegou a terra Colocou aí dentro E ele coloca as cascas Aí mistura Que é orgânico É Sobre de casca de batata Cenoura Cenoura Tomate Brutas Nasceu até um pé de tomate aqui Ó Que é a das sementes Aí ele mistura Ele cava um buraquinho Coloca as cascas lá dentro E enterra Pra não ficar exposto Aí vai se decompondo Na terra E vai fortalecendo a terra Parece pra mamãe guardar Mas você não guarda, né? Oi? Hã? Parece pra você guardar Mas você não guarda? Eu guardo às vezes Mas é porque senão É muita Essa casca Gente, agora eu vou aproveitar Pra dobrar umas roupas Que tá acumuladíssima E pra vocês verem Que eu não tô brincando Que tá acumulada mesmo Olha aqui, olha Deixa eu virar a câmera Pra vocês verem direitinho Olha isso, gente Olha essa situação Me fala Tudo bem que tem roupa de cama Aqui, ó Tem lençol, tem toalha Aí aumenta o volume, né? Mas eu tenho que dar um jeito Nisso hoje Hoje, hoje, hoje Porque eu já enrolei demais Essas roupas estavam lá No escritório No quarto de guerra Dentro desses cestinhos Aí eu fui enrolando Fui enrolando Porque assim, gente Esses dias Tem sido muito corrido pra mim Porque eu tenho saído Fui na clínica Fui na popular Fiquei doente E aí A dobra da roupa É um serviço Que a gente sempre vai Deixando pra depois Deixando pra depois Aí quando vê Tá essa situação todinha Mas agora eu vou Vou cuidar de dobrar tudo isso Pra poder, né? Viver a vida De uma forma mais organizada E eu lembro que uma vez Eu vi um testemunho Da Helena Tanuri Ela falando que Não sei se você conhece É uma pastora Da igreja da Lagoinha Ela falando que Ela tinha um cesto No quarto dela Olha as roupas dela Toda aberta ali Ela tinha um cesto No quarto dela Que era um cesto De roupa pra passar E ela acumulou Aí disse que teve um dia Que ela olhou pra aquele cesto Ela sentiu uma presença Maligna No meio daquelas roupas Por quê? Porque o inimigo Ele gosta de bagunça De sujeira De tudo que é assim Aí ela disse Que naquele dia Ela nunca mais juntou Roupa Aí toda vez que eu começo a juntar Eu me lembro Do que ela falou Que não pode juntar Que o inimigo Se esconda Que nem tem um meme Na internet Que eu já vi As meninas brincando Que diz que Quando você deixa a louça Na pia à noite Os espíritos malignos Ficam rondando a pia Às vezes vocês já viram Isso tem lá no Instagram Aí eu sempre me lembro Dessas coisas Eu falo Não, vamos ajeitar Vamos organizar essa bagunça Eu vou cuidar Eu vou cuidar nisso agora Daqui a pouco Eu volto com vocês Olha só quem eu chamei Pra me ajudar Que não quer ser filmada Tá feliz em me ajudar Filha Oh meu Deus Mas a gente só não faz o que gosta A gente faz o que precisa E tô precisando de ajuda Pra dobrar as roupinhas Fica feliz Pi Dá um sorriso Dá um sorriso Cadê o sorriso da mamãe? Olha aí Eu tô vendo um sorriso aparecendo Varoas valorosas E varões abençoados Chegamos no final de mais um vídeo Graças a Deus Eu espero que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Com muito amor pra vocês Tentei gravar aí um pouquinho De como foi o dia de ontem Que foi um dia que eu tava Meio ansiosa Não sei se vocês perceberam no vídeo Mas eu tava um pouquinho Apreensiva de como seria A consulta da Manu Se eu já teria uma Alguma fala da psicóloga Eu achei que a psicóloga Fosse me dar ali um Um diagnóstico já Mas depois que a gente conversou Eu percebi que as coisas Não são assim tão simples Quanto eu achava que era Ainda é um longo caminho Até receber Deixa eu colocar vocês em algum lugar Ai meu Deus Que a minha mão tá doendo Eu vou sustentar aqui Ainda é um longo caminho Até o diagnóstico Até saber se a Manuela tem ou não tem Porque assim A gente como mãe O coração de mãe Fica ansioso E preocupado Já quer uma resposta Já quer saber o que tem que fazer Como que precisa fazer Mas enfim Glória a Deus por tudo As coisas não são no nosso tempo Mas é no tempo de Deus Ai tô aqui terminando A edição do vídeo Já tá quase prontinho Só tá faltando a nossa reflexão mesmo Ai quando eu vi que eu tava finalizando Eu comecei a pedir ao Senhor Uma direção Sobre que palavra compartilhar Com vocês no dia de hoje Porque só o Senhor conhece A necessidade do nosso coração Conhece os nossos anseios As nossas preocupações E ai eu abri aqui a palavra E o Espírito Santo me conduziu Até o livro de Isaías Capítulo 43 É esse texto que eu vou ler pra você agora Eu peço que você preste atenção Mas agora Assim diz o Senhor Que te criou ó Jacó E que te formou ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Quando passares pelas águas Estarei contigo E quando pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimará Nem a chama Arderá em ti Porque eu sou O Senhor Teu Deus Tem algo interessante nesse texto Que é o seguinte Tá escrito assim ó Quando passares pelas águas Quando passares pelo rio Quando passares pelo fogo Não tá escrito Se passares Porque se tivesse assim Se passares Seria uma coisa assim Que é caso aconteça Mas não tá escrito Quando passares Por quê? Porque o Senhor sabe Que nós teríamos aflições E é importante a gente Ter essa consciência De que no mundo Nós teremos aflições Jesus disse isso né No mundo tereis aflições Mas tenha um bom ânimo Porque eu venci o mundo Aqui tá escrito ó Eu te remi Ou seja O Senhor pagou um preço Por nós Nós temos um dono E ele tá dizendo Um momento de dificuldade Aquilo vai contribuir Que a gente não seja Pego de surpresa Mas muito mais importante É a gente saber Que nós não estamos Passando sozinho Sabe? A diferença né Naquele que serve O Senhor Naquele que não serve Está justamente nisso O que não serve Tá passando pela luta sozinho Tá passando pela prova sozinho Mas nós estamos com o Senhor Porque ele disse Que estaria conosco Todos os dias Até a consumação do século Quando eu li aqui Tá escrito ó Não temas Vocês sabiam que na Bíblia Na palavra de Deus Tá escrito 365 vezes né Essa frase Essa pequena frase Não temas Porque pra cada dia do ano O Senhor tem essa declaração Sobre nós E a palavra de Deus A palavra que o Senhor declara Ela tem muito poder Porque todas as coisas Que existem Foram criadas A partir do comando De voz do Senhor Então se o Senhor Fala pra mim Pra você não temas A gente precisa tomar posse Dessa palavra E não ter medo A gente precisa continuar Caminhando Seguindo na certeza De que todas as coisas Que nós enfrentamos Vão contribuir Pro nosso crescimento Porque o Senhor É a nossa rocha O Senhor é o nosso refúgio Ele é socorro Bem presente Num momento de angústia Então Olhe pro alto Olhe pro Senhor Porque é dele Que vem O seu socorro Sabe? Os que confiam no Senhor Serão como um monte de seão Que não se abalam Mas permanecem firmes Para sempre Faça como fez Jeremias Jeremias escreveu No livro de Lamentações Capítulo 3 Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Eu quero me lembrar Daquilo que me anima E me fortalece Então quando a gente Quando a gente olhar Para trás A gente com certeza Vai se lembrar De coisas que o Senhor Fez por nós Sabe? Só o fato Da gente levantar Da cama hoje Da gente respirar Sabe? Ainda que Ai Dani Mas eu estou aqui Me recuperando De uma enfermidade Eu não consegui Nem levantar Da cama hoje Mas você está Respirando Você está respirando Isso já é motivo Para você se alegrar Quando a gente vai Lendo o livro de Gênesis A gente vê Que Deus criou o homem E depois que Deus Criou o homem Ele soprou dentro do homem O fôlego de vida Então quando você Estiver entristecido Você vai fazer o seguinte Você vai respirar fundo E quando você perceber O ar entrando E saindo dos seus pulmões Você vai se lembrar De que esse fôlego de vida Foi o Senhor Que soprou Nas suas narinas Então você vai sentir A presença de Deus Ai pertinho de você Peça que o Senhor Aqueça o seu coração Com a presença dele Peça que o Senhor Fale com você Peça que o Senhor Te fortaleça A Bíblia diz Pedi, pedi Dá-se-vos-á Buscar e achareis Porque aquele que pede Recebe O que busca Encontra E algo que bate Se abre Ou seja Deus dizendo para mim Para você Filha pode pedir O que você está precisando Me peça Ai você fala assim Ai mas eu já pedi Tantas coisas E o Senhor não me deu As vezes é porque A gente não sabe pedir A gente pede Para coisas que vão Nos levar A um caminho De destruição Mas quando a gente pede Segundo o coração de Deus Quando a gente pede Por ele Pede pela presença dele Ele vem com a presença dele E ele vai arrumando tudo Vai organizando tudo Na nossa vida Né Mateus capítulo 6 Tem um texto Que eu já falei aqui Diversas vezes com vocês Mas vale a pena repetir Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Serão acrescentadas É Deus dizendo para mim Para você Me busquem em primeiro lugar Porque a partir de mim Né Vocês terão descanso E vocês conseguirão Realizar as outras coisas Vocês conseguirão se organizar Eu tenho poder Né Para Para te fortalecer Para te conduzir Só que acontece Que as vezes a gente Quer resolver tudo sozinha E a gente quer buscar a Deus Depois que a gente resolve Mas não é assim A gente primeiro busca a Deus Se fortalece nele Né Restabelece as nossas forças E depois ele nos conduz Para organizar todo o resto Então Que o Senhor Seja sempre a nossa prioridade Porque ele é a nossa força Ele é o guarda de Israel Aquele que não dorme Aquele que não cochila E que está sempre Trabalhando e guerreando Em favor do seu povo Amém meus irmãos Essa foi a palavra de hoje Espero que tenha falado Ao seu coração Sempre fala muito forte ao meu Porque a palavra de Deus É maravilhosa gente Eu quero Encorajar vocês A ler nem que seja Um texto só Um salmo por dia Um versículo da Bíblia Vocês vão ver Como isso é transformador E isso já foi provado Até cientificamente Cientistas Já estudaram Sobre o efeito Da palavra no cérebro E viram a transformação Então Leia a Bíblia Ah Dani Eu não tenho a Bíblia Não tenho assim papel Mas você pode baixar O aplicativo No seu celular E a partir do aplicativo Você fazer a sua leitura diária Amém? Então é isso minha gente Um cheiro para as varuas A paz do Senhor para os varões E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo